Chef Kids, oferecimento PhilClean. Cuide com amor, cuide com PhilClean. E Miligran Chef, máxima resistência e absorção na sua cozinha. E eu já estou na cozinha aqui com ele, Arthur Sonsim, de 12 anos. Quase do meu tamanho já, filho? Vamos ver. Você tá de salto? Ai, preciso falar? Óbvio. Não tô maior ainda. Pouca coisa, pouca coisa, pouca coisa. Tudo bem, meu amor? Tranquilo? Tranquilo? Pouquinho, né? Aquele friozinho na barriga, né? Fendo as câmeras. Ah, sempre. Isso é normal, né? Isso aí, lindo demais. Normal. Esse aqui é o meu pitiquinho, gente. Vocês conhecem já? Eu trouxe a pitiquinha, lembra ele também? Esse aqui é o meu pitiquinho, mas sempre vai ser... Óbvio. Sempre vai ser... Eu já desisti de discutir, falar que não. A Julia falando do meu avô. Tá maior que eu, você chama de pitiquinho. Então, Julia, é meu piticão, então. Pronto? Meu lindão. Piticão, piticão. Maravilhoso. O que nós vamos plantar hoje na cozinha, filho? Geladinho gourmet. Olha! Geladinho gourmet. É, vai pensando, vai. Vai pensar que é pouca coisa, é muita coisa. Isso aqui é um geladinho. Alto nível, né, gente? Tem que trazer, né? É um geladinho? Não é um geladinho. Não é um geladinho. É um geladão gourmet. Entendeu? É uma coisa diferenciada. Como que a gente conseguiu chegar até essa receita, Arthur? Conta pros telespectadores. Como sempre, uma ajudinha de fora, né? Que tá me olhando ali. Vovó, né? Vovó Patti. A minha mamãe. Eu falei, mãe, preciso de uma receita. Olha lá, a câmera 13 virou lá, tá aí um negócio. Em outro momento. A câmera 13, daqui a pouquinho, mostra a minha mamãezinha. Liguei pra mãe. Falei assim, mãe, preciso de uma receita. Simples, fácil, rápido, maravilhosa. Pra gente ensinar no Vetri na Revista, no Chef Kids. Aí minha mãe, que vai aparecer na tela agora. Olha lá. Te amo. Falou assim, já sei, o Arthur vai fazer geladão gourmet. Eu falei, assina embaixo. Concordo com essa receita. Como que faz isso? Aí a mãe, pode chegar, tenho tudo aqui, tô indo pra tua casa. Lá vem a mãe com a bolsinha dela. Chegou lá em casa. Verídico. Verídico, tá vendo? Verídico, verídico. Vem lá em casa. Solta a testemunha. O que nós temos aqui de ingredientes? Opa, quatro colheres de chá de açúcar. Uma caixinha de leite condensado. Creme de leite. Creme de leite, meu Deus, fugiu agora. E dois pacotinhos de suco em pó. Aqui a gente tá fazendo de morango, né? Dá pra ver aqui que tá vermelho. Mas aí você pode fazer o que você quiser. Pode ir maracujá, de... Maracujá é inclusive o meu favorito, tá bom? Gostoso, né? Recomendo, tá bom? Recomendo. Ele fala assim, gente, que maracujá é o favorito dele. Porque a avó faz geladão pra vender, né filha? Uhum, faz. Aí ó, tá vendo? Ela já faz pra vender o geladão. Ela faz no colégio, ela deixa na cantina. Mas você também pode encomendar. Daí não é comigo, você fala com ela. E com ela. Ó, já fazendo o merchan da avó. Ó, meu Deus do céu. Eu não perco o tempo. Não. Tempo é dinheiro na televisão. Tempo é dinheiro. Ah, mãe, com vergonha. Você nem tá aparecendo... Ih, apareceu de novo. Mãe, ó lá. Mãe, linda. Nós estamos fazendo teu merchan, mãe. Vai vender geladão que nem água. Mas é uma loucura. Então tá. Bora lá começar a sua receita, filho. Aqui, a gente vai precisar do liquidificador, certo? Uhum. Muito importante. Outra parte da receita também. Liquidificador. Mas olha só, agora começa o que? É vocês que fizeram esse potinho, eu não é culpa minha. Ô, meu Deus, tá bom. Eu vou até sair da câmera aqui. Vamos com calma nessa hora, gente. Vamos com calma nessa hora que vai dar certo. Vai dar certo, né, doutora? Vai, vai com vontade. Chitou. Vai, vai tá torcendo. Ah, eu fui numa devereda. Aí não teve tempo nem do leite pensar em cair do outro lado. Ele já teve que ir reto. Nunca deixe saber se tem o próximo passo. Nunca deixe nem o leite saber o próximo passo, né? Não pode. Eu sei que vocês já estavam preparando as câmeras aí pra ver de qual ângulo vocês iam pegar a spotchega, mas não deu certo não. E agora, Arturzinho, vamos lá. O que que acontece? Aqui você pode colocar na ordem que quiser, o importante é colocar. Tá. E o quê? Qual que vem primeiro, então? O que você escolheu? O açúcar. O açúcar. Ok. Próximo. Eu escolhi, assim, uma forma muito adulta. Unidunitê. Vai. Próximo. O suco. O suquinho de morango. Certo. Próximo. Leite condensado. Meu Deus, o empoque veio até na... Uhum. Uh! Veio na narina, como diz o outro. Não, não foi nem na narina, foi reto no olho. Acho que eu joguei... É, eu joguei muito forte. Tudo bem, aconteceu. Cadê uma colherinha ali, filho? Tudo bem, deixa aqui. Depois nós rapelamos. É a colher aqui. Depois a gente rapela ali. E esse aqui é o creme de leite por último, né? Que você escolheu. Quase foi na roupa, hein? Você safou. Parabéns. É Chef Kids, é Chef Kids. Mas eu dou um auxílio pros kids aqui, entendeu? Eu sempre... Eu sou dentro do auxílio. Eu sempre que saio toda cheia da... Enfim, agora Arthur, puxar? Agora. E o que acontece? Agora, se você errar, amigo, por favor, você não tiver pra cozinhar. É só bater o negócio. Luiz Paulo, aumenta o sol. Não tem nem como. A voz da consciência falou que já tá bom assim. Então. Então, se já tá bom, tá bom, filho. Ó, dá uma olhada se essa era a consistência que você queria. É. É. Justamente, né? Deixa eu pôr aqui. Mas agora tem um passo muito importante. O que que é? Qual o passo? Espuma. Ah, a espuma não pode. Então, a gente tem que pegar uma colherzinha aqui, na maior gentileza do mundo, e tirar fora a espuma. Põe aqui, ó. Entendi. Agora, se passar por cima assim, tirando a espuma. Porque se depois, quando colocar no saquinho do... Do geladão, né? Do negócio. Isso. Do negócio. Do negócio. Do geladão. Não, essas espuminhas diz que atrapalha. Uhum. Mas eu queria fazer uma adenda que você criou o seu próprio dicionário, né? Criei, filho. Uhum. Apresentadora que... Entendeu? Uhum. Né? A gente tem que ter os nossos apresentadores, é assim. Aí eu falei, eu criei o meu próprio dicionário. Ó lá. Acho que tá indo muito fundo com a colher, não tá não? Não. Não? Não é só... Não é só... Tá bom, aqui, ó. Já tira uma molinha aqui. Pronto, as bolinhas, foi. Será, filho? Acho que nesse cantinho aqui, ó, tem um... Ah, tem um... Não, não. Mas isso aí, detalhe. Acho que deu, né, mãe? Deu. Deu, deu, deu. Ela com medo, né, também? Deu, 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 deu. Fiu, ela com medo de aparecer de novo, já tá cobrindo a cara, falando, deu, deu. Meu Deus. Aí aqui, ó, trouxemos até... Perdão. Agressiva. Um beijinho que saiu. Pronto. Ó, vamos. Vamos, vamos que o tempo urge aqui, meu filho. Como que é que tem que fazer com essa caneca aqui? Nem lembro. Ah, brincadeira, brincadeira. Não. Ah, não. Sim. Não. Não, é o contrário, é o contrário. Não, esse aqui agora não. Esse aqui, ó. É no geladão, sim. Até 100... Ai, gente, já me confundi aqui. Isso, ó. Esse é o passo atrás, ó. Pronto, aqui, ó. Coloca aqui até 150, 140. Eu falei 50, mas na volta da consciência veio junto aqui. 40, 40, 40, 140. Aí pega esse aqui. Agora é aqui, eu confundi. Isso. É aqui, ó. Segura firme. Aqui você segura firme. Tá bom? Firme, muito importante, segura firme. Eu não segurei firme a primeira vez, né? Preciso nem falar o que aconteceu. Nem vamos entrar nesse detalhe de como ficou o chão da mamãe. Vai lá. Ô. Ó lá. Tá ornando? Eu acho. Acho que tá, ó. Eu espero. Não, tá sim, ó. Vamos conferir. Um pouquinho mais rápido aqui, né? É prontão. Pronto, acho que... Não, tem que ir tudo. Não, tem que ir tudo, será? Tem que, né? Vai mais um pouquinho. Vai um pouquinho aqui. Pronto, tá bom. A mãe falou que tá bom. A mãe não, ó. Consciência. Aposta com a senha. Tira esse, lembra? Acontece. Vamos lá. Arthur, concentra aqui, meu filho, que ela tem que terminar esse negócio aqui. Ó, lembra aqui que a avó falou que tinha que ir? Vai, vai. Ok. Desculpa, eu não tenho coordenação motora pra fazer isso. Ó, nem eu, mas vai dar certo. Tem que tirar o ar. Aham, tem que tirar o ar do pacotinho e girar. Tem que pegar no comecinho e começar a girar. Tem que ficar bem negoçado. Tem que ficar apertadinho. Negoçado. Tem que ficar bem apertadinho, assim ó. Aí você vai girando, 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 Não, para, cara. Aí, ó, aqui, aí você faz o nozinho, mas tem que ser, tem que ser bem na maciota, né? Tem que ser aqui, né? E o nozinho tem que ficar bem baixo, então. Então. A consciência tá rindo. Então, calma aí, Arthur, calma aí. A consciência tá rindo ali, velho. Ó, ó, vai dar certo agora aqui, ó. Vai dar certo. Um, estourou. Ó, não ficou do jeito certo, assim, o nó não ficou. Ficou, ó. O nó tem que ficar um pouquinho mais forte. Ficou meio murcho. Não era pra ficar meio murcho, assim, tinha que ficar durinho aqui, ó. Aqui não podia. Ó, tinha que ficar assim, entendeu? Mas ficou assim. Mas tinha que ficar assim. A câmera ali, só pra pessoa saber como é que tem que ficar. Ó, assim, assim. Mas ficou assim. Mas tá bom. Não tá errado. Expectativa, realidade. Aí depois disso, vai pra onde? Vai pro congelador. Vai pro freezer. Nossa, tirou do mesmo. Fica lá. Isso, fica lá no freezer num tempinho. Deixa a mãe pegar aqui no freezer. Já tem pronto aqui, que a avó trouxe pronto. Deixa eu mostrar. E minha mãe bem assim. Deixa eu contar isso pra galera, né? Quantos são lá na TV mesmo? Eu falei, mas se ela for levar um pra cada um da TV, aí, não, quantos são os da equipe? Aí eu falei, tem uma quantidade lá de pessoas e tal. Então, vamos ter geladinho pra todo mundo. Então, ele fica assim, gente. Só que aqui, a mãe já colocou numa outra, tinha colocado numa outra embalagem, né? Deixa eu abrir aqui, pra mostrar como é que fica. Ó, essa aqui, que dei pra comercializar, fica mais bonitinho. Ó, fica assim, ó. Já, esse aqui é de chocolate, né? Ó lá. Não, né? Esse aqui é de chocolate, ó. Não, imagina, né? Aí, aqui, só pra uma embalagem diferente, você que quiser, talvez, empreender, né? Com geladão. Mas não esquece dos direitos autorais, tá bom? É, dá. Aí, assim, né, filho? Daí faz assim, porque é chefe que você sempre faz as coisas, ó. É verdade, né? Fica assim, bem bonito. Ó lá. Então, tá certo. Depois, guardamos esse aqui. Esse aqui fica pra fazer mais geladão aqui pro pessoal. E é isso. Ah, e uma última dica. A espuminha não pode, no geladão a mãe a gente pode comer, né? Ah, óbvio. Isso fica óbvio, gente. Não pode desperdiçar já pra fora. Não, vamos desperdiçar, né, gente? E eu já estou aqui na cozinha, porque foi por aqui que deixei a senhora Arthur Sonsinho. Oi, não coloquei fogo. Ainda bem, graças a Deus, né? Porque mãe é assim, né? Quando fala, ó, não mexe no fogão, não mexe, não sei o que. É pra valer. É pra valer, né? E a minha mãezinha, é claro, linda, maravilhosa, veio aqui e ajudou também. Por isso que nós temos os nossos geladões aqui todos prontos, né, Arthur? Inclusive dá pra mostrar. Essa é a diferença. Esse aqui é o nosso. Tadinho, cara. Tadinho. É daquele número a dois do diretor. Olha aqui, ó. Vai. Esse aqui é o da avó. Mais pra baixo. Isso, ó, certinho. Oi. Tá vendo? Olha lá. Ensinou certinho, né? Mas tudo bem, que esse aqui vai gelar igual, vai ficar bem gostoso também, viu? É, incrível, né? Aí depois, se você quiser empreender, como a gente tá falando aqui, começando o ano novo, aí fala, eu não sei fazer muita coisa na cozinha, Patrícia, que eu faço geladão gourmet, entendeu? Que é fácil, simples, rápido, gostoso, todo mundo gosta bastante. Aí você pode adquirir, assim, esses saquinhos aqui, ó, que eles são bem facinhos de adquirir, viu, gente? Aí a mãe tem um tipo que parece uma... Um negócio de cabelo? Uma chapinha. Ela tem uma chapinha que dela passa aqui e sela. Que o nome é uma seladora, né, no caso. Aí fica assim, bonito. Olha só, ela pediu pra eu fazer isso pra mostrar? Ah, mostra. Nós vamos abrir aqui. Aqui tem o nosso queridíssimo. Aham. E ela pediu pra eu cortar aqui no meio pra mostrar como é que ele fica cremoso, né? Ah, entendi. Tá passando aqui? Na câmera 2, lindo. Aqui, ó. Aqui? Também? Aqui assim, ó. Isso, ó. Opa. Isso, ó. Olha como fica cremoso, gente. Aqui no caso, a mãe também usou chocolate maracujá, né? Ela colocou chocolate, né? Também. É, o chocolate é aquele, sabe de sorvete que você coloca em cima, assim, né, mãe? Aquele, aquele de sorvete, daí você coloca junto no saquinho ali e fica gostoso assim e bonito também. Esse aqui é o que nós vamos experimentar então, né, filho? Porque esses aqui ainda não estão, como é que fala? Tem que pôr no freezer. É, tem que colocar no freezer pra eles poderem ficar geladão também. Ficar geladão também. Mas é incrível como essa receita, né, ela é muito, assim, é simples de fazer, mas é muito mais a coisa da habilidade, assim, habilidade, né? A coisa de pegar, tal, poder fazer. Dona Neuza com, né, mais de 20 anos como cozinheira, foi, não. 20? Mais de 20. Mais de 30. Eu vi ela pegava aqui e fazia tudo. Me conta uma coisa pra quem vão, os beijos e abraços de hoje. Vai lá. Vovó que está aqui, mamãe que está aqui também. A gente só pode falar todo mundo, não vai caber. Não, fala alguns. Tá bom, então. Lembrados e esquecidos. Vamos lá. É, meu pai. Uhum. Nenê, que provavelmente está assistindo, com certeza, né? Alice. Uhum. É, Voteca. Uhum. O Vonei também. Os vones daquela. Isso. É, Bisa. Isso. O Voireno, a Voneite. O Voireno, o Voneite. Todo mundo. Todo mundo. Vamos lá. Isso, todo mundo. Pega um aqui. Uma mãe pega aqui. Câmera 3. Tintim. Tintim. Câmera 3 e... Nem esperou. Hum! Delicioso! Maravilhoso. Façam em casa e marquem no nosso Instagram também. Gente, beijo grande, meu filho. Muito obrigada, viu? Pela presença hoje aqui no Chef Kids. Amo quando você está juntinho com a mãe aqui no programa. Um beijo a todos vocês. Espero que tenham gostado da nossa bagunça aqui. Amanhã estamos de volta a partir das 2 horas da tarde. Fechou? Fechou. Obrigado, mãe. Obrigada, mãe. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.